vou ensinar três dicas para você ter babosa linda em vaso gente plantado em vaso olha como essa babosa está engrossando aqui as folhas e ficando desenvolvida e saindo folha nova muito aí e provavelmente gente logo logo ela vai aparecer aqui alguns fios aqui para já transplantar dessa próprio pé de babosa primeira dica que você vai fazer plantou sua babosa coloque esterco de gado gente aproximadamente em 15 em 15 dias você deu uma turbinada isso aqui tudo é esterco de gado que eu boto boto pó de caivão é tudo é dubo orgânico excelente e ela adora para ficar assim uma babosa bonita e uma babosa grande outra dica bote ela gente para tomar sol babosa gosta de muito sol para desenvolver e ficar assim cada vez mais verde e mais bonita e a rega você não pode deixar a rega gente a minha aqui eu rego todo dia não vá nessa de ah vou regar hoje passa dois três dias pode regar todo dia bote a água sempre eu explico coloca água até a água escorrer aqui por baixo assinal que o seu vaso está todo molhado então gostou aí compartilhe me segue aqui tem dica nova todo dia